A segunda-feira foi marcada por horas de chuva durante a tarde em Bragança. A previsão, segundo fontes climáticas, é de que os próximos dias também sejam de tardes e noites fechadas. Com o vento de ontem à tarde, um odor caiu no bairro do Perpétuo Socorro. De acordo com informações, a estrutura estava bastante deteriorada e por isso não resistiu ao tempo. Por sorte, ninguém passava no momento da queda. No centro comercial da cidade, uma cena que se repete todos os anos. A força da água que transborda de valas e galerias e invade as ruas. Nesse registro, a água, além de trazer consigo sacolas com lixo, ainda derrubou motos que estavam estacionadas na rua Doutor Justo Xermão. Tá arrastando a boca lá, ó. O tempo da nossa moto, ó. O outro tá furando aqui, ó. A água tem mais força aí, ó. Tá arrastando a boca lá. Olha a outra lá, ó. Olha a outra lá. Olha aí, ó. A outra lá, ó. Tá arrastando aí, ó. Olha o outro de lado. Olha isso aqui, ó. Olha o outro de lado. Olha o outro.